A veira da amor sim Sorrindo sem razão Me deu mil razões pra viver Se meu ter força para continuar Sua luz chegou Sua luz me iluminou Sua luz me fez apaixonar por ti Diga a mim quem Diga a mim quem vai me abraçar Com tanto amor Amor tão incondicional Pra onde irei? Se só você pode me dar Palabras de valor Palabras de verdade Para que me irei? Diga a mim Pra onde irei? Diga a mim Pra onde irei? Diga a mim quem Hoje satisfacer Esse amor que eu sou Se minha é você Pra onde irei? Tira a graça do meu pai Amor da opa Amor da opa Diga a mim quem Diga a mim quem vai me abraçar Com tanto amor Amor tão incondicional Pra onde irei? Se só você pode me dar Palabras de valor Palabras de verdade Para que me irei? Diga a mim Pra onde irei? Diga a mim Pra onde irei? Senhor Jesus Hoje vamos a sua presença A seus braços Subir de lá Nos encontramos Nossa liberdade E verdade Você é meu Senhor Você é nosso refugio Nosso esconderijo Nossa vida Ah, pra onde irei? Se só você pode me dar Palabras de valor Palabras de verdade Para que me irei? Diga a mim Pra onde irei? Diga a mim Pra onde irei? Diga a mim Pra onde irei? Diga a mim Tra onde irei? Diga a mim Pra onde irei? Obrigado.